Meu filho, se os pecadores quiserem enganar você, não se deixe arrastar. Eles costumam dizer, venha conosco, vamos fazer emboscadas para matar, vamos cercar impunemente o inocente. Nós o engoliremos vivos como faz a morte, inteiros como aqueles que baixam a cova. Senhor, tem piedade, tem misericórdia desse povo da Venezuela. Eles não são baderneiros, Senhor, eles são famintos, retirantes, imigrantes, Senhor. Tem piedade desse povo da Venezuela, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Tem piedade desse povo, Senhor, tem piedade. São famintos, são mães, são pais, são jovens. Dá liberdade desse povo, Senhor. É agora ou nunca. Tem piedade, meu Deus. Tem piedade da Venezuela. Tem misericórdia desse povo. Em nome de Jesus. 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 Em nome de Jesus.